Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir te encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Se eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Caiu o dinheiro botando o papo Olha não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir te encontrar Olha se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer A três por um estourou A três por um estourou E só sossegou quando me viu sofrer Obrigado. Obrigado. Obrigado.